Estamos, né, já saiu de lá, já descarregou tudo e agora eu vim aqui em Guarulhos mesmo É, mandei fazer umas chapinhas, olha só, olha o tanto de chapa, eu só não vou me meter a mão aqui dentro Porque pode cortar, sabe? Eu vou mostrar pra vocês, olha As chapinhas, bem bacaninhas, sabe pra que que serve isso aqui? Muito lindo, né, de ver Mas aqui, olha só, dá só uma olhadinha Pense num lugarzinho que tapa, olha a neblina Fecha tudo O lugar é lindo, maravilhoso, gente Nós passamos mais cedo aqui, olha Dá pra ver lá pra baixo Nossa, a coisa mais fofa do mundo, olha, muito bonito Não dá pra ver nada ali também Agora, né E aqui, olha Também dá pra ver muita coisa, só pra frente mesmo Ai, meu Deus Muito bonito Cachoeira dos macacos Não, macaco É, é isso aí, gente, aqui no Rio de Janeiro, ó Estamos agora descendo a barranca, olha isso aqui Trecho sujei É nóis, tamo junto misturado aí, ó Pensa num trechinho aqui Eu não imaginei que fechava a neblina Diferentão, olha, parece Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul que tapa assim Serra Serra Sobe a nariz Rápido 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 Oi Pois olha, por enquanto aqui Tranquilinho, obrigada Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá oi oi é bem isso mesmo a gente já chegamos aqui para descarregar não sei se estou conseguindo me ver vou soltar esse trem aqui friozinho no São Paulo vai para baixo oi 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 consegui fazer enrolar e desenrolar ao mesmo tempo eu tomei a ducha mas eu to toda sujinha de novo ai ta bom demais assim ó que o trampinho aqui gente ó é bom mas é puxadinho viu agora a gente só enrolar e sinta olha o menino já subiu as tampas aí pra nós né e aí partiu pra próxima missão aí tá Última já gente graças a Deus ó as calças já caindo essa senhora olha mesmo num trenzinho de trabalho o povo ia perguntando falando da usar luva eu nunca gostei de usar luva gente nunca gostei mesmo só o outro partiu agora ó aqui ó gente é já estamos estamos né já saiu de lá já descarregou tudo e agora eu vim aqui em Guarulhos mesmo é mandei fazer umas chapinhas olha só olha o tanto de chapa só não vou me meter a mão aqui dentro porque pode cortar sabe eu vou mostrar pra vocês olha as chapinhas bem bacaninhas sabe pra que que serve isso aqui gente pra mim colocar aqui ó a gente vai ter que fazer uns remendo vai ficar igual uns remendo aqui olha cheio desses retângulozinhos aqui em cima desses parafusos que vem pra que que é isso aqui pra quando apertar amarrar a carga não estourar vocês repitam? vou chamar de repite eu acho que é repite deixa eu mostrar aqui ó aqui olha olha o que que tá acontecendo vocês tão vendo que tá enterrando o parafuso isso aqui é quando aperta né as cordas demais gente daí acontece isso aqui ó acaba estragando o que que a gente vai fazer? vamos botar a chapinha em cima pra reforço sabe? pra não estragar mais só que daí vai encher sabe? encher tudinho aqui ó mas tá bom vai ter que ser assim é a forma que a gente tem aqui pra solucionar isso aqui mais uma coisa também aí só que ficou pronto agora agora que eu vou sair mas aí amanhã eu eu mostro pra vocês porque é pesadinho sabe? deve ter que ir lá buscar daí os meninos vão colocar aqui pra nós umas cantoneiras gente cantoneira também nesse mesmo material aqui sabe? cantoneira das caixas assim ó isso aqui é de caixa ó vocês já imaginam né? já imaginam o que é que a gente vai carregar então então vocês não percam aí viu nossos próximos capítulos porque vai ser novidade aí pra vocês e novidade pra mim também é a única coisa que eu sei que eles pediram né? pra gente poder carregar tem que ter essas cantoneiras então aí nos próximos capítulos eu vou mostrar um pouquinho pra vocês tá bom? então por hoje é só gente não vai dar tempo de eu mostrar mais vocês sabem que tudo demora né? isso aqui olha eles falaram pra mim que iam fazer em meia hora demorou a tarde inteira então daqui a pouco já o sol já se esconde e eu não vou conseguir terminar aí o vídeo pra vocês então amanhã eu vou reportando o restante aí tá? então que Deus abençoe a todos muito obrigada aí pela companhia e amanhã tem mais hein? não percam! beijo beijo e fiquem com Deus e até amanhã!